Olá pessoal, eu sou Fábio Marim, professor do Departamento de Engenharia da Exalc e estou aqui para conversar com vocês sobre o boletim Tempo Campo de janeiro de 2022. Para iniciar essa conversa eu queria fazer um resgate com vocês falando sobre como foi o tempo ao longo do mês de dezembro de 2021. Como a gente pode ver aqui nesses mapas, nós temos o mapa de anomalia e de precipitação e o mapa acumulado de chuvas e nesses mapas a gente pode observar que estamos vivendo um caso típico de Ilaninha, em que a gente teve chuvas abaixo da média em praticamente todo o sul do país, sul do Mato Grosso do Sul e o extremo oeste de São Paulo, afetando principalmente o Paraná e chuvas bastante acima da média no norte do país, especialmente no estado da Bahia como a gente acompanhou muito o noticiário falando ali dos estragos que a chuva causou nesse estado, assim também no Tocantins, norte do Goiás, norte do Mato Grosso e boa parte do norte mineiro também. Isso, como eu já disse, é um caso típico de Ilaninha, em que o resfriamento das águas do Oceano Pacífico acaba causando um desequilíbrio nas chuvas aqui no nosso país. Quando a gente olha os prognósticos para janeiro de 2022, pessoal, a gente percebe que existe uma divergência entre os mapas das duas fontes que a gente conseguiu. Uma delas é o Instituto Nacional de Meteorologia e a outra fonte é a NOA, dos Estados Unidos, e eles mostram um cenário de divergência. Enquanto o IMET mostra que as chuvas podem se recuperar no sul do país, estando até um pouquinho acima da média, a fonte norte-americana nos traz o cenário de permanência da Laninha, com chuvas abaixo da média no sul do país, chuvas na média ali no estado de São Paulo, região do Mato Grosso do Sul, e chuvas acima da média no norte do país. Como a gente tem essa divergência entre os mapas, isso simboliza uma certa incerteza nos modelos que estão simulando isso daí. Então, em janeiro, infelizmente, a gente fica em aberto, torcendo para que o mapa do IMET esteja certo, que haja uma recuperação da chuva no sul do país, especialmente por conta dos danos que a falta de chuvas tem causado nas lavouras de soja e milho do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e praticamente todo o Paraná. Quando a gente observa o prognóstico para fevereiro de 2022, a gente percebe uma mudança aqui no cenário. As duas fontes que a gente conseguiu trazem uma mudança na tendência que a gente observou em dezembro, que a gente observou para janeiro também, que a gente trouxe aqui para janeiro, ok? E nesse cenário, para fevereiro, a gente observa uma certa escassez hídrica para a parte central do Brasil. Estamos falando especialmente de Goiás, boa parte da Bahia, a praticamente todo o estado de Minas Gerais e o norte de São Paulo. O Rio Grande do Sul tende a ter um cenário próximo da média, ok? Enquanto que o Mato Grosso do Sul e boa parte do Mato Grosso, cenários de chuva acima da média. Isso não é típico de laninha, ok? E a gente lembra que a laninha está marcada para permanecer até março, no máximo abril, talvez em maio, dependendo da fonte, como a gente vai mostrar no final desse boletim, ok? Então, o mês de fevereiro, o prognóstico para nós é um pouquinho diferente, trazendo aí um cenário de inversão climática com redução das chuvas no centro, na parte central do Brasil. Quando a gente vai para março, vocês podem olhar aqui novamente nesses dois mapas, a gente já pode observar que o IMET traz uma tendência de recuperação das chuvas em boa parte do país, mais. Até no sul do país, a tendência é de chuvas dentro da média, com algum tipo de escassez hídrica no norte, no oeste do Paraná e no sul do Mato Grosso do Sul, enquanto que a NOA traz um cenário de média, chuvas dentro da média para praticamente todo o Brasil, com exceção da região norte, ok? Esse cenário também é animador, especialmente para as culturas de cana-de-açúcar, para as pastagens e para as lavouras de algodão do centro-oeste, que ainda vão estar em fase de crescimento e que essa chuva vai ser muito importante. Para as culturas de grão, o mês de março já é o mês final, então algumas lavouras já estão em colheita, a gente já tem um cenário em que a chuva já não é tão bem-vinda, podendo comprometer ali a fase de maturação e para as lavouras tardias essa chuva deve ser muito boa, ok? Como eu tinha comentado com vocês, quando a gente olha o cenário para a laninha, a gente vê aqui nesse gráfico que a linha permanece abaixo da linha do zero, indicando que a permanência de temperaturas mais baixas na zona equatorial do Oceano Pacífico. E isso indica, o fenômeno continua agindo pelo menos até o mês de maio, ok? Quando a tendência é de neutralidade, ou seja, as águas vão tender a se aproximar da média histórica e com essa tendência a gente deixa de ter laninha e também não tem um ninho formado. E essa tendência deve permanecer pelo menos até os meses de agosto e setembro, que é até quando vai aqui a nossa previsão, ok? Com o cenário de neutralidade, como eu já tinha comentado com vocês. Bom pessoal, era isso que a gente tinha para o Boletim de Janeiro, a gente está à disposição de vocês, ok? Para qualquer dúvida ou comentário e agradeço bastante a atenção e até o próximo mês.